Então, continuando, prestem atenção. Essa antítese que nós falamos no vídeo anterior, que é essa contradição, é aquela figura de linguagem que você textualmente escreve, coloca palavras que fazem referência exatamente ao contrário daquilo que está postulado, daquilo que está afirmado, foi uma coisa extremamente importante naquele momento do barroco. Por quê? Porque quando você faz uma mudança, ou você promove, ou você sugere uma mudança, ela não acontece da noite para o dia, ou do dia para a noite. Da noite para o dia, por exemplo, eu durmo católico e amanheço protestante, ou vice-versa. Aquilo tinha que ser estruturado. Aquilo tinha que ser estruturado. E essa estruturação, ou reestruturação, foi o ponto culminante do barroco. Por quê? Outra figura de linguagem que é muito importante, que tanto ela fez efeito, tanto na questão da escrita, como até das artes, você tem a hipérbole. Que a hipérbole são os exageros. Tudo é muito, tudo é mais, tudo é exagerado. Não existe aquela perspectiva de medir as coisas de uma forma um tanto quanto coerente. É tudo muito, tudo mais. E com isso o barroco foi se postulando, ele foi se caracterizando como um movimento dos exageros também. As artes eram exageradas, no sentido até de cores, no sentido de promover uma ideia. E nos seus escritos, o que mais nos importa, os termos hiperbólicos, exagerados, eram postulados para que as pessoas pudessem, de uma forma sem questionamento, acreditar naquilo completamente sem questionar. A igreja católica...